Música Coba pikir mau ke dalam Jadi pikir marahimu Kodiknya murganyik boge Mata ngulung terus nyambut gue Kodik itu ketan Makin cerita anak rata Kodik lawi Kodik bestekan Agalek buik kandung Masjid, benny Mordik lapun Misal berdincang Kodik apa tinggal Ano-não-cang, eu vou dar um minuto Ainda-lhe o seu tempo atrás Ainda-lhe o seu tempo atrás Ainda-lhe o meu amor Ainda-lhe o seu tempo a real Ainda-lhe o meu amor Ainda-lhe o meu amor A CIDADE NO BRASIL Música Música Masih buat Aadzikri, Aadzikri ya? Ayo, tiga yang saya Aadzikri, ayo deh Aadzikri, ayo, Aadzikri Muka pikir ngambil jauhan, jadi pikir meraihmu Jamur, 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 jamur Muka diri, buka-buka kan, ikut cerita anak rata Muzik 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 Muzik